Pinte, pessoal, se esse cara fosse abatinado lá, a gente sabe que não adianta a gente chegar daqui quatro anos e ir lá apertar o botãozinho, que aí vem os senadores fazer promessa, que vai fazer isso, que vai lutar pelo povo e tal. Não existe. Se esse cara passar, isso não existe. Pode ser até que anterior, antes dele chegar no cargo, ele possa ter esse desejo. Mas na hora que chega lá, na hora que colocam ali na mesa, essas notinhas verdinhas sobre os olhos dele, ele muda de opinião. Ele vê todo mundo pegando as notinhas verdinhas, um a um, e ele ficando para trás, ele vai falar, não, eu também vou querer participar disso daí, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, você vai ter que fazer isso e isso. Inclusive, eu até tenho uma notinha dessa aqui. Tem um aqui de recordação, sei lá, uma notinha dessa aqui. Eles vão sempre a favor por causa do... Qual que é o sentido de você ir lá? Tem um ou outro, só que um ou outro não vai resolver. O momento precisa de 41 votos contra esse cidadão aí. Tem que ter 41 votos contra. O limite do limite é esse. Para que ele não passe. Vamos ter, será? Eu, sinceramente, Depois de tudo que aconteceu esse ano, ano passado, eu não acredito. Eu acho que ele vai passar. Ele vai dizer, nossa, eu estou num grau assim de desânimo. Está para ver na cara, né? Bem grande com isso aí. E a gente já estava com um ar de esperança. Depois do que aconteceu, né? A morte do patriota e o que gerou tudo isso. Aí vem um balde de água, nem fria, né? Gelada. Em cima do povo brasileiro. Para tentar passar esse cara aí. Agora, se não passar também... Rapaz, o martelo do Thor e o soco do Hulk vai mudar de lado. Vai para o braço do povo. Se não passar, vai para o braço do povo. E o povo vai para cima do Senado para pressionar a queda de pessoas. Tem que... No mínimo, no mínimo, Com esses poderes aí, sobrenaturais. Tem gente que não tem como. Não é para ter esses poderes sobrenaturais. Não é que tem gente. É que o poder é dividido em três, né? Temo, Senado e os deputados. Não dá para... E não é nem isso. Está sendo uma pessoa dos três. Uma única pessoa dos três. Está fazendo e desfazendo o que quer e bem quer. E isso. Teria que ser barrado. Mas antes de ser barrado isso, tem que barrar. Esse cara aí entra lá. Porque senão nós estamos todos lascados.